Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado, eu queria pedir uma parte para o senhor. Claro, deputado, claro que sim. O deputado que lhe antecedeu, ele sugeriu que eu havia sugerido que fechassem a Assembleia. Isso de fato é o que o PSL vem propondo, o presidente da República, o filho, o ministro da Economia deles. O que nós sugerimos é que, numa manifestação, fechássemos o entorno da Assembleia. Jamais a casa do povo. Era só para elucidar. Muito obrigado. Sim, senhor deputado Luiz Fernando. Inclusive, eu ia falar sobre isso, que certamente o senhor se referiu à mobilização, à organização do povo, dos servidores públicos que estão aqui nessa galeria até essa hora da noite. Aliás, eu quero saúdo aqui a vocês, a todos os servidores que estão nessa hora da noite aqui, lutando com poucos deputados aqui que estão do lado de vocês. Infelizmente, nós temos que dizer que tem muitos deputados aqui, para dar coro, para garantir aqui a sessão. Mas poucos estão do lado de vocês, infelizmente. Eu posso assegurar aqui que a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PSOL, outros deputados que já se manifestaram aqui. Mas é importante falar, a gente tem que marcar. E vocês estão corretíssimos em estar aqui. Vocês representam várias categorias aqui. a saúde, a educação, o judiciário, os psicólogos, e todos os servidores que estão aqui representados por vocês, que guerreiros, guerreiros de luta estão aqui até essa hora da noite. Porque essa reforma que o nosso presidente aqui está a toque de caixa aqui, servindo aqui o governador Dória, é exatamente para garantir a retirada de direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Pois bem, eu quero também, antes de falar um pouco mais sobre essa reforma, deputada Bebel, porque reforma que prejudica as pessoas, não pode ser reforma. Todas as vezes que nós vamos reformar a nossa casa, a gente quer que ela fique melhor, ou não é. Agora aqui, em Brasília, e em São Paulo, todas as vezes que eles querem reformar, é para piorar a vida do servidor. É para piorar, é para retirada de direitos. Mas eu quero lamentar, seu presidente, o episódio que aconteceu essa noite aqui. O deputado Arthur Duval, ele extrapolou qualquer comportamento ético, deputado Luiz Fernando, ao chamar um público guerreiro desses, as pessoas que vieram aqui para defender os seus direitos, de vagabundos. Eles têm que ter respeito por vocês. O deputado que xinga as pessoas tem que ter respeito, pelo público que vê, muitas vezes, vocês é quem elege a gente. Vocês é quem elege os representantes dessa casa. E nós somos representantes do povo. Nós estamos aqui para defender os interesses do povo. Então é importante que o deputado que ocupe essa tribuna, não esqueça que ele foi eleito com voto popular. porque nós estamos, graças a Deus, e contra o AI-5, ou qualquer possibilidade que foi aventada aqui, contra o AI-5, nós somos numa democracia, numa democracia representativa. Ou seja, aquela em que você escolhe o seu representante. E cada um dos 94 deputados aqui, são representantes do povo. Por isso, nós não podemos jamais esquecer que nós repudiamos. Repudiamos 64, repudiamos o AI-5, repudiamos toda e qualquer ofensa ou possibilidade de retirar a democracia que nós conquistamos com muita luta, com muita garra e com muito sangue. Pessoas perderam a vida pela democracia. Por isso é que nós temos que defendê-la com unhas e dentes, com garra. E o que aconteceu aqui nessa tribuna foi uma agressão, uma agressão. O deputado Barba, nosso líder, também foi agredido. Também foi agredido aqui. Por quê? Porque houve insinuação caluniosa, insinuação de que ele tinha recebido dinheiro da Caoa, que foi aprovado aqui um projeto nefasto do governo, de beneficiar o rico e tirar cada vez mais dos trabalhadores, tirar cada vez mais da camada social mais pobre. Por isso é que nós não podemos aqui jamais defender esse tipo de projeto. E aí, a reforma do Dória na Prefeitura de São Paulo, para vocês saberem, eu tenho certeza que vocês sabem disso, a reforma do Dória foi derrotado na Câmara Municipal. Foi derrotado. Teve que retirar, porque a mobilização popular, o fechamento que o deputado Luiz Fernando falou, a mobilização de mais de 100 mil servidores lá na frente da Câmara, fez com que os vereadores retirassem, retirassem, e eu trabalhava lá, retirassem o projeto da pauta e melhorassem ele, trabalhassem ele. Se ficou melhor, eu não sei, porque eu nunca vi o PSDB e a direita fazer algo melhor para o povo e para os servidores. E depois, esse projeto voltou 180 dias depois à Câmara Municipal para aprovar, e pasmem vocês, servidores, a maldade que os pseudos representantes do povo fazem com aqueles que muitas vezes votaram nele ou acreditaram nele. Aprovar a reforma da Previdência, o Sampa Preve, no município de São Paulo, no dia 26 de dezembro, deputados, dia 26 de dezembro, olha só que maldade, pós-natal, as pessoas ganharam lá um presente, presente de grego, um presente que retiraram os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos municipais, exatamente um dia depois de Natal. E isso é o que está para acontecer aqui. Tem um presente de Natal aqui sendo preparado para os servidores. Presente que vocês jamais gostariam de receber. Mas é o que os deputados aqui estão preparando. Eu estou falando dos deputados que, com essa agonia, com essa pressa, com essa urgência, não sei por que essa urgência toda, se esse projeto, se essa PEC, a PEC 18, barra 19, 2019, poderia ser muito bem discutida, poderia ter emendas, poderia ser, sabe, muito dialogada com o tempo. Não há necessidade, tem outras coisas mais urgentes aqui. Tem a LOA, que é o orçamento do ano que vem, deputado. Por que essa pressa, esse afã de entregar esse presente de grego aí para os servidores? Para que isso? Só pode ter um motivo. Só pode ter um interesse. É prejudicar as pessoas. É prejudicar os servidores. É tirar dos servidores aquilo que eles conquistaram há anos. Foi assim aqui, desde o primeiro dia. Eu sou deputado do primeiro mandato aqui, a vocês da galeria. Eu quero dizer para vocês, desde o primeiro dia, aqui, quase todos os projetos aqui são para prejudicar os servidores. São para retirar direitos. É para privatizar. É para entregar. É para entregar o patrimônio do Estado de São Paulo. Foi assim para entregar. A Implaza, a CODASP, a CPOS, a extinção da famigerada Dersa, aquela do Paulo Preto. Aquela que tinha, sabe, aquele esquema de corrupção que vocês sabem muito bem. Mas extinguiu. Extinguiu para quê? Para abafar o caso. Para ninguém mais falar de Dersa. Para ninguém mais falar de corrupção do PSDB. Para ninguém falar mais de Paulo Preto. Foi assim que, é assim que é conduzido as coisas aqui. E nós do PT aqui, e os deputados de esquerda, nós temos feito obstrução. Nós temos discutido. Nós temos feito tudo o que é possível aqui. Mas na hora de votar, a maioria, que nem discuta. Vocês viram alguém aqui, vir a essa tribuna, para dizer que essa reforma é boa? Para dizer que essa reforma melhora a vida do povo? Não vem. Não vem. Fica todo mundo quieto aqui. Todo mundo aqui no sacrifício. Porque para eles é um sacrifício. Para os colegas aqui ficar até essa hora da noite. Mas nós vamos ficar aqui essa hora da noite. Amanhã. No domingo. No sábado. No dia que estiver aqui. Porque nós estamos do lado de vocês. Porque nós estamos do lado dos servidores. E disso nós não abrimos mão. Porque vocês são guerreiros de estar aqui até essa hora. Pode ter certeza disso. Que nós somos defensores dos trabalhadores. Defensores das conquistas que são alcançadas a duras penas. Que são alcançadas com muito esforço. Com muito sacrifício. Então os nossos governos. Os governos de esquerda. Os governos do Partido dos Trabalhadores. Do qual eu tenho muito orgulho. Só melhorou a vida das pessoas. Só beneficiou. A gente tem um slogan. Nenhum direito a menos. Nós sempre defendemos mais direitos. E não menos direitos. E aqui. Estava falando dos projetos aqui. Aprovou-se aqui também um projeto. Número 899 barra 19. É o também famigerado. Calote aos servidores. Calote servidor. Os precatórios. Você tem um direito que você conquista. Há muito tempo. Na justiça. E aí vem o governador. Apresenta um projeto. Para reduzir aquilo que você tinha direito. Que era até 33 mil reais e pouco. Para apenas 11 mil reais. Ou seja. É um calote. É cada vez mais. Achatando o servidor. Achatando as pessoas. Para quê? Para beneficiar os amigos. Para beneficiar aqueles que certamente custearam a campanha. Aqueles que certamente são amigos do governador. Então meus amigos e amigas. Nós aqui votamos contrário aos 5% dos policiais. E não foi porque nós não queremos que os policiais ganhem bem. Foi porque nós achamos que vocês merecem mais. Nós achamos que os policiais têm um trabalho árduo. Tem um trabalho árduo na rua. Para defender a gente. Para fazer a segurança pública desse estado. Então nós acreditamos que vocês merecem muito mais. Por isso é que nós votamos contrário. Porque nós temos que dizer. Os trabalhadores. Os policiais civis e militares. São trabalhadores que têm a duras penas defendido. A segurança pública desse estado. Aqui infelizmente a segurança pública. Que o governador também não fortalece. Também não valoriza. Porque dar 5% para os policiais. É desvalorizar. É a mesma coisa dos professores. Deputada Bebel. Que você defende com muita garra. Me permite uma parte. Claro deputada. Para ser bem breve. Até porque o senhor está nos seus minutos finais. E eu não gosto de fazer a parte. Mas dado a passada hora. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. Estão colocando muita ilusão nos deputados. Que se fizer emenda. Muda o projeto. Eu. Desde o começo do ano que eu estou aqui. A gente vê aprovar as emendas. Junto com. Para aprovar o projeto. A gente vê os deputados. Acreditam que pode ser verdadeiro. Mas no final. Lá. Quem vai concordar com as emendas. É o governador. E se ele vetar. Não adianta nada. Esse cantinho que é feito aqui. Pega deputado. Leva para ali. Eu aceito a sua emenda. Eu aceito do outro. E não vale para nada. Então nós não podemos. Ou vamos lutar para ter um projeto. Uma discussão. Tirar esse projeto da pauta. E ter uma discussão profunda. Sobre essa reforma da Previdência. Essa que está. Não tem como aceitar. Muito bem deputada. Muito bem. Deputado N. Que é uma parte. Pode falar para o deputado. Obrigado deputado. Doutor Jorge. Mas eu queria só. Esclarecer. E na verdade. Queria colocar o seguinte. Quando a pessoa é mau caráter. Não tem jeito mesmo. Deputado Arthur Duval. Está aqui. Está assistindo. E eu já falei pessoalmente para ele. Que ele pode fazer a narrativa dele. Ele pode colocar nas redes sociais. Mas coloque nas redes sociais. Aquilo que eu falei. E não coloque palavras na minha boca. É só vocês verificarem a postagem dele. Que ele muda uma palavra. Que é uma conotação totalmente diferente. Tanto é que eu pedi desculpa. Que eu errei. Mesmo aquilo que eu falei. Agora o que ele coloca. É uma narrativa dele. Então não coloque palavras que eu não falei. Na minha boca. E de mais a mais. Está usando. O episódio meu e a deputada Janaína. Como um álibi. Pela besteira. E o mau caratismo. Que ele teve. Com o público que está aqui. Tanto é que ele subiu na tribuna. Falou quase 15 minutos. E nem um momento. Ele se referiu. A discussão minha. Deputada Janaína. E agora para se defender. Ele está usando. Que tudo isso aconteceu. Pela discussão. Minha e da deputada Janaína. Então. Fale. Faça a narrativa. Coloque aquilo que eu falei. E não aquilo que você quer falar. Era isso seu presidente. Obrigado deputado. Para concluir seus servidores. Para concluir. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Em defesa dos direitos de vocês. Reforma que prejudica o servidor. Não é reforma. Reforma igual em Brasília. Reforma igual em São Paulo. Para concluir seus servidores. E essa reforma. Que o governador quer aprovar aqui. Nós somos contrários. E estamos do lado de vocês. Um forte abraço a vocês. Viva a luta dos trabalhadores. E dos servidores. Para falar.